O projeto que pretende dar uma nova vida à zona de Campanha abre o público em 2026. Com um novo nome, imagem e propósito, o antigo Matador Industrial transforma-se no Módulo. Numa área de 26 mil metros quadrados, vão nascer dezenas de escritórios e espaços dedicados à cultura e à ação social. Agora, o Matador é a cidade que nós queremos. Eu aqui encontro tudo, encontro cultura, a coesão e a economia. Se pensar que eram esses três vértices que nós pensávamos em 2013, nós aqui conseguimos, de alguma maneira, este é o projeto âncora, não apenas para Campanha, mas de um projeto político que na altura parecia um pouco improvável. A ideia foi apresentada pela primeira vez em 2016, mas a empreitada só arrancou em 2021 e está agora na reta final. Nesta extensa área, vão nascer 11 edifícios para escritórios, dois para alimentação e uma área de equipamentos culturais sob gestão municipal. Na visita que fez ao local esta quinta-feira, Rui Moreira revelou que os espaços culturais devem ficar prontos até ao final do ano. A Câmara encontrou ainda espaço para um novo equipamento. O que nós vamos ter ali é a parte da coesão cultural, vamos ter uma extensão da Galeria Municipal e vamos ter o Museu das Convergências. Isso é o que nós vamos ter ali. Também conseguimos pegar naquilo que era a nossa porcentagem da área e colocar ali a nova esquadra da polícia. A esquadra da polícia era à porta, vai ser demolida, era muito pequena. Vamos ter ali uma grande esquadra e isso desenvolvemos como Ministério da Administração Interna. A acompanhar Rui Moreira na visita, esteve o arquiteto japonês Kengo Kuma, que assina o projeto em parceria com o gabinete português. O arquiteto tentou encontrar um equilíbrio entre o antigo e o novo espaço, apostando no uso de luz e ventilação naturais. Para preservar o novo edificio não é fácil. O novo edificio não é góiçoso, não é elegante. É uma casa simples, Sota House, mas nós tentamos encontrar a beleza nesta simples, antiga edificio. E, finalmente, nós podemos preservar a maioria das partes da Sota House, e a conversa com a antiga edificio e o novo edificio nos dão no novo edificio a cidade. Nós tentamos conectar este edificio e o estadio, pode ser o novo centro da cidade. O projeto prevê também uma travessia sobre a VCI, que vai ligar o Matadouro ao Estádio do Dragão. De acordo com o Mottingil, responsável pela obra, a construção começa no final deste ano e só ficará concluída em 2025. O modo está orçado em 40 milhões de euros e abre ao público em 2026. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL